Música 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 inclusive usa a tránsito de conversa o maestro salário quando fazemos o meu topo se torne oậu elescsicharam hoje quando a gente tem assurda uma pessoa com a alha doutora, cada pessoa pode confiar conosco. ем de forma, ele deve ter uma pessoa que está descreveu, ele deve ter uma pessoa que está vencendo à igreja. Em igreja original, o que haverá um dinheiro no esmédio. Porque ele deve formar para quem não errou, mas vemos o dinheiro e não vai agradecer. Porque o que não é que a gente tem a sentir, que permite dar uma pessoa sem Love, que estão bem assistindo. E o que tem uma pessoa? você seagnou onde você não pode medir o menor agora você não pode pagar ela Hem, jdielta意 dizer que você wie! caso já vêm com ninguém na minha vinhada mas você não pode medir E foi isso em delivery A gente vai fazendo isso A gente vai mudar demais microns A gente vai unless de nem amar Depois da questão A gente vai falar sobre esse assunto diferenciado o kisti diz que o kg é o cantante, de O que é o que é o que é o que é? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? E aí, eles funcionam. Todos os seus pacientes que você encontra, vocês conseguem dizer bem, e aí, vocês vão dizer, ou vocês dizem que. Vocês vão dizer que eles não estão chegando, vocês vão dizer que eles estão chegando a þessão. Eles vão dizer que eles estão chegando. Eles vão dizer que eles estão chegando. ação o Sim, vamos lá. E um pouco de brilho. Ah. Não, assim, aori você quer que você abra. Então, se você quer ver você com ela. Olha aqui você quer que você desevideckos curtê. Dê aori você, o que você quer que vocêeffectivea? Entãoıs millet, esse é ele. Você quer que ele se faça. Vamos lá. Você que Maria está se faça. Valeu. Isso é ele. Ou seja você quer que você tenha. Ah. Hum. Você Merry ser. E o filho é que ela está anuálise. Então ela está a sonhola, ela está anuai. E ela está anuai. Por isso ela não pode ser mal. Ou ela tem pra ser malhada. Porque ela está malhada, ela não pode ser malhada. Nesse sentido, ela é o meu filho. Você vai falar do tipo coisa, que é o papa. Quem morre é o homem. O seu filho é o homem, aquele filho é o pato. Ele está manchado. um Aí você vê que Porque ensino o quão a gente vai vir convocar a uma uns 500 milks de pastéis? A l籠, que vivem com o juro... O que você expressou? Tem a ser um dergue? Os deus arrep overflow... Tem ao que... Escola e nós nós somos Festo後as... É assim, bebe que a gente vai se desgare, Se você está me lembrando, mas sua mãe seõe e se senta em uma receita, mas você tem uma receita com uma receita. Se você está me lembrando quando a gente se senta em algum lugar, se você está me lembrando dessa coisa. Você está me lembrando dessa coisa. Você está me lembrando da outra coisa. A gente fala que a gente consegue fazer isso. A gente não gosta de fazer isso. E aí, o que você quer dizer? damos corte eu temos deslux seguiremos não decidimos E a causa de os mesmos optos. Como Росс está dizendo, ничего como é. Nós dos professores causados de mulher. Oiseen que aconteceu, nós chegamos. Nós tínhamos early com os seus cargos que eles caberam. Como resultado ela pode fazer isso, mas eu vou falar aqui, porque eles falaram que裝os ali no mundo para fazê-lo. Quando eles falaram disso, os significadosми de mulher ele é a vida, ele começou a fazer isso em casa, Sequzo é que ele trabalha a que ele trabalha na mão, é que você se transforma. Seguindo com a sua família, Está a ser que você se transforma. Você tentou a ser amigas. Quem está escondendo, ele colocou a sua família, mesmo que ela tenha fã. Cê pode ser porque ela tem a ser a própria família. É que ela tem a ser a própria família. Então quando você quer ir e ficar amigas, ele vai vir e ficar amigas a isso. Quando você quer ir e ficar amigas, ele vai vir e ficar amigas. Quando você quer ir e ficar amigas a isso, Amém. E aí, o que você quer dizer, se 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 você quer dizer Lá goma kalale, atila du goro. Lá ron o do satide, o do abameta. Lá goma kalá ron. O bwa kukota son iti Texas, niló ele de Amerika. Nibite ti ma ba ulu anyapadete si mwa jeba dueto dan, imisi presenta. WWI PBAW, o la ulu wa duroja. Fue konere ala ye, ele polo tu sou duopou ye. Plus 234-8136, 644-886. Legacy, plus 234-8136, 644-886. Legacy wa ni YouTube, ABN TV USA. www.abntvnetwork.com. Bukweto iloku fue wa e de yo bati, ya ye. E mama to fony roo. E gago, lori e to la ruboro la bala royo shire nan lewa. Ni mo fuma uzo kwe iti o bali, iti o baloko, iru yo shire, ni jebe. Ki mantan, ni koko lebounye soukouba ye, le yu wa bati. E lo yite ni a balo. Ti o mou koko koko obe wa ki, i kwe do yu ba kwe. Egyeman, ma wan koko koko. E to wad, ni nou lou yo shire. E foudi to se, egyeman mo wa fonyi. Oman, le la yu ba. Egyeman, kwe, ibi wo kwa ba, ilomwa bala gbara. O wotan, ti wase. E gye, kwa ba, ilomwa bala gbara. To lou yoishima, kolonwa pati. Iyum isi akbali atene gwe oman. Tanti o uwa toni a bala. To ya toni a bala. E gye, kwa ba, ilomwa bala gbara. E gye, kwa ba, ilomwa bala. Mwase, kwe, mi ose debi. E mi, kwa ba ko ambo sobe o. Lisi, anjoni, oni tea ata alajia lomwa sobe o. O que você quer dizer? Fuck! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? para oferecer Mr.Hott Star Doctor Development. Dorme ele asusate o maho em liberado, você não adorou de cá Jonas, você não nos Gussek Adding mean many que tinham meninas e de todas as pessoas, e aos hemigamentos eóstos satanais que elas possam darm coranda, Terry está em seguida. People don't want our money. They don't want our money. At least they don't want our money. As we can't believe, we will be able to win those things. They will not just win or win them. I will win them. Nós vamos lá. 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 Amém. 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 E aí, o que você quer dizer? E os dois lá, a gente diz, não dizemos, não dizemos que a moça, aleluia! Mas a gente tinha que fazer isso mesmo, eles estavam fazendo isso e se tornam a alguma mudança. Onde estão eles, eles são meus empantuados, e tudo isso, quando eles produz vocês, eles morrem com a gente para nós, eles dizem que eles esperam. Você está trabalhando, nós estamos trabalhando, nós ficamos de fato bastante feliz, nós humanas nos seteiros, nós temos que saber se perguntar, nós estamos falando deles enquanto eles nunca queriam. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? E não sei se você ficar aqui no dia, não sei se você ficar aqui no dia. Isso daqui não é legal, mas não sei se você ficar aqui. Não sei se que você ficar aqui, não sei se você ficar aqui. Amém. 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 Amém.